Olá gente, Bruno Lomessano, o Loco das Bonecas, aqui para mais um vídeo de review de Barbie. E hoje eu trago para vocês duas bonecas da linha Barbie Fashionistas. Essas especificamente foram lançadas no ano de 2021, porém só agora em 2022 que eu consegui obtê-las. Uma delas inclusive presente do meu namorado maravilhoso, inclusive um beijo amorzinho. E bom, vou começar mostrando o Ken pela ordem sequencial. Ele é o número 183, então a gente tem já o novo modelo de embalagem, que se transforma num case ou num estojo, para que possamos reaproveitar de alguma maneira. Na parte de trás, os demais bonecas e bonecos da coleção. Inclusive eu vou deixar listados os vídeos que eu já fiz até o momento de Barbie Fashionistas. Na parte da frente temos o boneco, a numeração e a artwork dele aqui na base, que inclusive está muito bem feita e eu particularmente adorei. E nós temos a boneca 186, também é uma fashionista aparentemente nova. Inclusive eu não achei informações do Face Sculpt, se você souber e tiver informações pode comentar aqui no vídeo. Eu agradeço muito. E a ilustração dela também está muito bem feita, eu adorei. Novamente eu repito que se dependesse de mim, Mattel poderia lançar um livro ilustrado só com todas as artworks, as últimas linhas que eu compraria sem pensar duas vezes. E para remover as bonecas da caixa, basta a gente remover esse lacre que vem na lateral. Eu vou usar aqui um alicate para facilitar esse processo. E a gente remove, puxando aqui o zíper. E é só puxar o acetato na parte interna para termos acesso à boneca. E normalmente ela só vem presa com um lacre na região da cintura. Também é só removermos com o auxílio de um alicate ou uma tesoura, tomando cuidado para não cortar cabelo ou a roupa da boneca. E temos aquele lacre também na região da cabeça da boneca. E bom, aí, dessa maneira, ela já está livre. Vamos retirar agora o menino. Também o mesmo processo de retirada do lacre na região do zíper. Puxar, puxar para cima. Abrir e remover, puxando pelo acetato. Também ele só tem um lacre na região da cintura. E diferentemente das meninas, como o cabelo dele é moldado na cabeça, ele não tem um lacre na região da cabeça. E também sai facilmente. Então vamos começar o review pelo nosso amigo aqui. Eu dei uma pesquisada em relação ao face sculpt dele. Não achei muitas informações em relação ao nome. Apenas que foi utilizado pela primeira vez em 2016 para um outro boneco da linha Fashionistas. Eu vou colocar a imagem aqui para que vocês vejam. E ele tem esse estilo de cabelo mais baixo aqui na região das laterais com esse estilo de degradê. Então ele é pintado de preto e vai descendo até sumir suavemente. Aqui o ano que ele foi utilizado pela primeira vez. 2016, como eu falei. E recentemente ele foi utilizado no Rafa, personagem da animação Barbie Big City Big Dreams. Inclusive se vocês viram ou não, comentem aqui. Eu também vou colocar imagens aqui. Em relação à pintura dele, é adesivada. Não é tão pixelizada como as demais bonecas da linha que nós temos visto ultimamente. Sua sobrancelha é preta, é um pouco mais grossa. Seus olhos são castanhos. E a boca tem esse tom mais rosado. Em relação ao seu outfit, temos apenas uma camiseta e uma bermuda. A camiseta tem esse padrão camuflado, colorido. Nas cores laranja, amarelo, verde, branco. Um tom de cinza bem clarinho. E preto também. O fechamento é por velcro na parte de trás. E ela é feita de algodão. A sua bermuda é nesse tom de verde neon. Tem o elástico na região da cintura. Então ela não tem o velcro na parte de trás. E na parte dos calçados, o Ken usa esses tênis prateados, nesse modelo mais estiloso. Eu não sei se é um modelo novo de tênis, ou se já é repetido pela Mattel. Mas enfim, pode comentar aqui se você souber. Em relação ao seu corpo, ele é um Ken um pouco mais encorpado em relação aos tradicionais. Tanto que lá fora eles usam a expressão broad, nesse sentido de largo. Remete muito, inclusive, à complexão física de atletas. Então, é um Ken que se a gente tirar aqui a camiseta, a parte da bermuda, ele tem umas coxas muito largas. E a parte superior aqui também, ele é bem largo. E eu já vou aproveitar e mostrar os pontos de articulação para vocês, que são os clássicos, aqueles mais simples. Então, a cabeça para os lados, os braços apenas para cima, na região dos ombros, e as pernas na região do quadril. E o pé dele, como já é possível visualizar, é plano. E bom, agora vamos para essa gata maravilhosa. Começar o review dessa boneca aqui linda. Novamente, começando pela parte de cima. Seus cabelos são essas tranças, nesse tom de carmim. Ele é bem macio e sedoso ao toque. E pessoalmente, ele é muito bonito. Claro que ele tem aquele efeito de desmanchando com o tempo, principalmente se você manipular muito também. É um cabelo que super combina com a boneca. E aqui tem esse desfiado, mas por conta daquele lacre que vem à cabeça da boneca também. É inevitável. Em relação ao seu rosto, eu dei uma pesquisada também e não achei um nome específico para ele. A maquiagem adesivada dela, diferente dele, já tem muito aquele indício da pixelização. Além desse excesso de brilho, então, reflete bastante. O que é uma pena, porque ela é muito bonita. Eu gostei bastante. Então, sua sobrancelha é um pouco mais grossa e arqueada. Seus olhos são nesse tom de castanho também. E o seu batom segue acompanhando a mesma cor desse bordô ou marsala dos seus cabelos. De acessórios, temos essas argolas douradas, porém, não é com aquele efeito metálico. Em relação ao seu vestido, ele tem essa palavra love, faz essa brincadeira, formando um padrão tipográfico. E aqui, essas listras alternadas entre branco e amarelo. Aqui na parte de trás, o fechamento dele é por velcro, até a região da cintura. E depois ele é totalmente costurado nessa malha, mas junto ao corpo da boneca. Então, ele tem uma modelagem que desenha melhor a silhueta curve dessa boneca. E em seus pés, temos esses tênis. Esse estilo, ele é lindo, porém, como ele não tem nenhum tipo de pintura, a gente não consegue perceber tantos os detalhes aqui da sola, da região do cadarço e do restante do tênis. E ela também tem as mesmas articulações simples do Ken. Então, a cabeça vira para o lado, os braços na região do ombro, para cima e para baixo. E as suas pernas na região do quadril. Aqui o movimento está um pouco restrito por conta do vestido. E bom, galera, é isso. Este foi mais um vídeo de review aqui da linha Fashionistas. Se você já é inscrito ou inscrita no canal, ative as notificações. Se não for, se inscreva, me siga lá no arrobaoloucodasbonecas para mais novidades. E é isso. Muito obrigado por assistir. Até o meu próximo vídeo. E tchau, tchau.